De acordo com a polícia, o crime aconteceu no fim da tarde de hoje, aqui nas proximidades da escola Ione Levick, na conhecida rua do 19º Batalhão, no bairro São Jacinto. Os menores estariam saindo do educandário quando ocorreu essa confusão e um acabou agredindo o outro com um golpe de faca. Essa vítima chegou a ser atendida pela equipe do SAMU, mas não resistiu às lesões e morreu, segundo consta, aqui, ainda no local. A nossa equipe estava em patrulhamento e fomos acionados a comparecer aqui na rua Helmut Neumann, mais precisamente em frente ao número 203, onde informações davam conta que um indivíduo havia sido vítima de um golpe de faca. A equipe compareceu, já estava presente no local a equipe do SAMU, prestando os primeiros socorros. Contudo, na nossa chegada, a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Foi feita aí uma tentativa de reanimação pela equipe do SAMU, contudo, sem êxito. Quanto aos fatos, trata-se de dois menores de 15 anos de idade, ambos são estudantes da escola Ione Levick, já havia tido uma confusão entre eles, e na saída essa confusão foi retomada. E um desses indivíduos, de posse de uma arma branca, desferiu um golpe de faca, que atingiu a vítima nas proximidades, na altura do abdômen, do lado esquerdo, havendo a exposição do intestino, e isso veio causar a morte do cidadão. Sargento Mendes, esse menor que foi vítima, ele é morador aqui em Stelfotone, é morador da zona rural, a família já foi contactada? Sim, ele é morador aqui da zona norte, nas ações aqui do São Jacinto, já fez presente aqui o pai e a mãe, já tomaram conhecimento. O autor também é morador aqui do bairro São Jacinto, o menor, infrator, e também já está apreendido. Ele já foi apreendido no caso, a faca usada para cometimento do crime, também já foi recolhido? Quanto ao instrumento utilizado, a princípio a gente não tem informação. A equipe de Tático Move e demais guarnições que estavam aí no rastreamento, que localizaram. Ele está encaminhando ele nesse momento para a delegacia, juntamente com o responsável, mas não repassou ainda se esse instrumento aí, utilizado aí no crime, foi apreendido. A confusão e o golpe que causou a morte, isso tudo aconteceu no meio da rua, não foi no interior da escola? Notícias, aqui houve a confusão, inclusive na mochila aí do autor, foi localizado aí um bilhete solicitando o comparecimento da genitora dele, né, para dar referente à situação, à confusão que havia. Então foi algo que começou na escola, mas acabou terminando na rua, a agressão aconteceu na rua? Sim, a agressão aconteceu na rua aqui, na Real Multinema, aqui em frente ao número 203. A escola, de alguma forma, vocês tiveram contato lá na escola para saber de algum procedimento, de alguma coisa que houve ou já tinha encerrado o horário? O horário já tinha encerrado, a escola já encontrava-se fechada, né, não pudemos, não tivemos aí esse contato aí com diretores para saber o que houve no interior do Candário. Testemunhas, sargento, vocês chegaram a conversar com alguém que presenciou, parece que também o ato foi flagrado por câmeras de segurança? Sim, nós já conseguimos imagens aqui na Associação dos Praças, né, essas imagens vão ficar à disposição do delegado, da justiça. A gente conversou com um homem menor que acompanhava a vítima num momento, falou que eles estavam andando e aí, após essa confusão, esse cidadão aí veio e desferiu o golpe aí na vítima. Falou a motivação por que que teria iniciado essa confusão? Não, ela não falou essa motivação, não. A princípio aí eles ficaram meio receosos em falar dessa confusão. Nenhum deles ou dos alunos que estavam aqui falou sobre a confusão. Isso aí a gente foi levantando aí com algumas pessoas que tomaram conhecimento, né, durante o acontecido, né, e nos repassou essa situação aí, dessa confusão prévia antes do fato aí. O menor que está sendo apontado como autor do homicídio foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde será apresentado ao delegado de plantão. A autoridade policial poderá pedir a sua internação provisória. Entretanto, não foi informado quais serão os procedimentos tomados a partir da oitiva deste adolescente. A vítima foi identificada como Breno Ferreira Pansk, de apenas 15 anos de idade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, aqui de Teoflotone. Para a Rede Imigrantes, repórter Elvis Passos.